Detalhes tão pequenos de nós dois Sonhei com um barulho na porta Barulho na porta, se você estiver dentro, pode ser aviso Se você estiver fora, pode ser também aviso Sonhei com um barulho na porta, aviso De uma amiga, aviso pra esta amiga Depois eu olhava as fotos que tinha Fotos, situações Ela tinha... Opa, deixa eu parar aqui, não fica passando Ela tinha um filho dela se batizando E eu falava porque eu não coloquei lá na porta Tem mais algum detalhe? Tem Esse sonho é significativo Sonhar com um barulho na porta é aviso Sonhar com o porta abrindo é aviso É aviso Sonhou com o porta ou viu a porta se abrindo Quem é que já viu aquele? Ah, eu vi a porta se abrindo Agora, essa questão dessas fotos E do filho dela se batizando é que eu não estou entendendo Eu não estou entendendo onde encaixa no sonho esse personagem Sonhar se batizando é momento importante na vida Se você tiver algum detalhe, por favor, diga aí É, hoje, exato Hoje a feira da galinha está cheia de porta Sim, é É Quer comprar uma porta boa? Tem lá Eu vou até comprar uma porta Pra igreja E é? É Barulho é um embrulho Não é barulho, pastor É embrulho Ah O barulho estava O embrulho estava Na porta dela Como se fosse um presente É É Vá, vá, vá Diga aí Diga, 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 diga Diga, 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 diga Diga, diga, diga Nesta hora Fale, 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 fale O Jesus agora Eu não gostaria de ficar Uma palavra só assim? Não É, talvez, assim Estava na porta Um Um pacote Um embrulho Eu entendi barulho Ah Barulho é aviso Embrulho É como se fosse um presente, é Tem um embrulho do lado de dentro Ou do lado de fora Era como se alguém tivesse trazido Algo enviado ou recebido Né É porque eu preciso desses detalhes Eu colocava um embrulho Não lembro Que era o tipo de Um cartão de mensagem Ah Aí agora sim Porque receber presente Ou dar presente Ela Mandou um embrulho Um presente Para essa amiga E Olhou as fotos E viu as fotos do filho dela Se batizando E disse Por que eu não coloquei Num embrulho as fotos? Né Você dando um embrulho Para sua amiga E se lamentando Porque não colocou as fotos Do filho dela se batizando É Dar presente Você tem que ver Que tipo de presente você deu Né É É bom dar presente Né Então você Deixou lá o embrulho E ficou se lamentando Porque Não colocou as fotos do filho dela Se batizando Né É Esse embrulho era o que? Você não sabe o que é não Né Era o que? Era um presente De que? Né Então é bom a gente Analisar direitinho Né Sonhar recebendo presente É uma coisa Sonhar dando presente Agora tem que saber Que tipo de presente é Você não sabe? Né É Qual era o tipo de presente? Né Cartão de mensagens Ah Você dava um cartão de mensagens Para ela E se lamentou Porque não botou as fotos Do filho dela se batizando É Esse sonho nem é ruim Nem é bom É um mistério, né? É um tipo de cartão postal Hum É um tipo de cartão postal Então o que significa isso? Né É Então Dando, né? É Então assim Eu não estou pegando o sonho Dando presente é bom Recebendo também é Depende do presente Cartão Tipo de cartão de memória Cartão de visita Cartão de memória É Isso mostra que você tem Ela é muito significativa para você Aí você se lamentou Porque não colocou o filho dela se batizando É Ó São esses detalhes que eu preciso, né? Aí ela diz As fotos tinham momentos bons Pronto Esse sonho é bom Esse sonho mostra Um intercâmbio espiritual Entre você e sua amiga E momentos bons que vocês viveram Né? Não tem nada que comprometa para o mal Nada errado Nada ameaçador Isso apenas mostra que você tem um bom intercâmbio Com esta amiga Né? E que esse intercâmbio está na sua alma Esse sonho Qual é o objetivo do sonho? Mostrar que existe um intercâmbio Você é amiga dela Não estou dizendo que ela é sua amiga Mas ela também é sua amiga, né? Você é amiga dela e você tem um bom coração para com ela E esse sonho é muito bom Sonhar dando presente é muito bom É trocando energias Então, parabéns Que esse sonho se cumpra Diga amém Amém e amém